Opa, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para você três aplicações para lidar com multimídia no Linux, tá? Três aplicações de terminal para lidar com multimídia. Mas vai lidar com multimídia no terminal? Sim, você vai ver. É interessante. Tem muito mais aplicações, muito mais coisa para fazer, mas eu vou fazer um truque bem, bem simples. Digamos que você queira, por exemplo, baixar um vídeo do YouTube aqui. Deixa eu ver. Ok, Plasjohnson. Todo mundo gosta de Plasjohnson, né? Vídeos. Loverman, eu gosto dessa música. Então, digamos que eu queira baixar essa música aqui. Então, a primeira aplicação que eu quero mostrar para você é o C-Clive. Você instala ela pelo apt, igual as outras que eu já mostrei, apt-get-install. E aí, C-Clive e um endereço do YouTube. Deixa eu fechar o navegador aqui, porque a vantagem de usar o terminal é que é bem mais leve, né? E olha lá, está baixando. Baixou. Já baixou o vídeo. Outra aplicação que eu vou mostrar é o Mplayer. O Mplayer serve para tocar mídia. Então, está lá, está tocando o vídeo. Aí, o somzinho e tudo mais. Muito bem. E aí, a outra aplicação que eu queria mostrar é o FFMPEG. O FFMPEG é um canivete suíço da mídia. Você pode fazer o que quiser. Olha, eu nunca fiz vídeo ao som de blusa, assim, mal barato, hein? Você pode fazer o que quiser com o FFMPEG, com vídeo, com áudio, juntar dois vídeos, editar vídeo, fazer corte. E aqui eu vou fazer um truque muito simples, que é... Vou pegar o vídeo original. E vou gerar um MP3 com ele. Muito bem, está lá. Gerou. Loverman.mp3. Está aí. Então, com um comando simples, que podem ser automatizados, sem a menor dor de cabeça. Usando três aplicações aqui, eu baixei o vídeo do YouTube, toquei o vídeo e converquei para MP3. Muito, muito simples de fazer. Está vendo aí? Então, fica aí a dica. Cclive, FFMPEG e Mplayer. E eu queria lembrar você. A semana que vem é a semana DevOps Linux. A gente vai fazer palestras, aulas mais longas, ensinar mais coisas. Conteúdo de graça para você. Você pode se inscrever já, garantir a sua vaga. Não perca, semana que vem, semana DevOps Linux. Um vídeo super legal, toda semana, uma palestra por semana... Toda semana. Todo dia, uma palestra por dia, semana inteira, para você aproveitar. Vai ser bem legal. Não perca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.